Fala galera, Linker aqui mais uma vez, e há quanto tempo eu não fazia essa introdução, hein? Bem, tamo aqui de novo então, né, pra mais um episódio de Final Fantasy III, eu tô regravando a regravação da regravação, né, porque eu precisei mexer em algumas coisas de última hora e perdi meu arquivo, só tá dando... tudo dá errado, é incrível. E é isso aí, vamos lá, eu já comecei com um ataque pelas costas, né, pra ficar bonito, pra ficar GG com um ataque pelas costas, mas beleza, nada que a gente não possa resolver, é só que o Noite saiu de usar magia, eu acho que eu já comentei isso, né, mas saber usar magia não é uma coisa muito legal, magias são difíceis de resolver, meu Deus, olha só, olha só o que um ataque pelas costas faz com você, Olha toda a treta que eu tô tendo, minha maga de cura já morreu, maga não, mago, é o Ingos, caramba, oh meu Deus, o Ingos já morreu, a fuga do Lannif, do Ark, aliás, já falhou, a fuga da galera falhou, tá todo mundo morrendo, é, garoto, não tá fácil não. E beleza, deu escape, ainda bem, menos mal. É, vou precisar aí já gastar um pouco de recurso, nossa, eu fico muito impressionado como que recurso em Final Fantasy é uma coisa que acaba muito rápido, mas tipo, muito rápido mesmo, aí ó, eu já praticamente não tenho mais magia pra usar direito, por causa disso. Beleza, né, curinha pra todo mundo, voltamos, voltamos pro jogo, e tem umas Maritaka gritando, não sei se vocês estão escutando, mas tem. Beleza, tá, é engraçado, essas névoas roxas, caminhar por cima de umas fumaças roxas, alguma coisa não nada a ver, esse Dark World é meio bizarro, tá bom, é, bora lá, beleza, fugi, sem problemas, vamos continuar. Ah, pessoal, essa série tá chegando ao fim já, né, mais dois episódios no máximo, acho que eu tenho só mais um cristal pra libertar, é, eu tenho mais um ainda que é, quem? The Guardian? Não lembro, eu já devo ter falado isso no outro vídeo, mas eu vi que eu enfrentei o Equidna, o Kerberus, é, quem mais? Não, o Guardian é lá da Eureka, verdade, eu tenho, eu já enfrentei o Equidna, o Kerberus, tenho o, ah, acho que falta o Twin Head Dragon, Twin Head Dragon, é, é tenso. Não, eu acho que, não, nem tanto, acho que nem tanto, só que de fato, acho que o mais fácil era o Kerberus, o Equidna, ah, é, teve o Ariman também, e agora é óbvio que eu vou ver onde que tá o Ribbon, né, porque eu não quero passar raiva nesse negócio, beleza, já conferi, podemos continuar então, e, nossa, eu não aguento mais falar, olha, eu tô falando faz dois minutos, dois minutos que eu estou falando e minha garganta já não aguenta mais, faz tempo que eu não tenho essa narração, minha garganta não aguenta mais, caramba, sério mesmo, eu vou ter que voltar a gravar agora com um copo de água, né, uma garrafinha, se for pra eu voltar a gravar, não, mas eu vou sim, é sério, eu vou, eu estou decidido, estou motivado, né, porque agora tem uma internet aí de 20 giga, né, não é 20 giga, né, gente, a gente sabe disso, mas quando você tem um download de 3 MB por segundo, você fica feliz, você fica muito feliz, você fica muito feliz de instalar o Visual Studio em uma hora, um monte de pacote adicional, assim, umas coisas a mais, daí você vai lá e instala um negócio em uma hora, que antes você demorava dois dias, né, eu acho que você não tem por que reclamar disso, esse vídeo aqui que normalmente quando eu ia dar o upload, demorava aí duas horas e sem internet, porque quando eu upo o vídeo e não tem mais internet pra fazer nada, agora eu vou upar o que em meia hora, e não vai atrapalhar a internet dos outros, então eu não tenho do que reclamar, eu não tenho muito do que reclamar, e beleza, a Firaga, é, Firaga nunca é bom, né, o Xande também nunca é bom de enfrentar, ele sempre pode dar algum probleminha, e caraca, travou tudo aqui, pera, pera, Ok, acho que voltou ao normal, ou não, meu preview não tá aguentando, olha, o meu preview realmente não tá aguentando, ele tá fritando aqui, calma aí, tá, agora voltou mesmo, agora meu preview tá decente, não sei o que aconteceu, por um momento ele resolveu que ele não queria mais funcionar, mas tá bom, agora, agora vai, agora vai, relaxa aí, garoto, e vamos matar logo esse Xandito, Xandito, Xande, vamos, vamos derrubar esse cara, Strike you down, pá, nossa, no alto, rapaz, o arque aí tá na pingaíba já, mas relaxa que a cura chegou, e agora tá tudo certo, aí, boa, levanta, garoto, Healing Light, é isso aí, na verdade eu não precisava de Healing Light, né, era bom, já que usei curaga, era bom que tivesse, hã, oi, não, pera, o que que isso tá aparecendo, ah, ele quer ver o HP, eu quero ver o HP, ele, né, como se fosse ele, eu tô querendo ver o HP do Xande, é isso? Na verdade o que eu tava vendo era o HP do Twin Hand Dragon, mas, meh, não é muito relevante isso, ok, vamos continuar avançando um pouquinho, vamos lá, Xande, tá na hora de você morrer, aliás, não é Xande, não é, 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 copy Xande, é copy, copy, não sei o que eu consigo ver mais o nome, se brincar, ele vai morrer, não vai morrer antes que eu possa ver, vamos lá, mais um usar certo, ou é clone, acho que é clone, é Xande clone o nome dele, verdade, acho que eu lembrei agora, Xande clone, isso, vai dando mais curinha, porque não tá fácil não, não tá fácil a vida, ainda bem, que esse chefe tem a bondade, de fazer eu recuperar MP, depois dos chefes, que se não fosse isso, meu amigo, eu não sei o que eu ia fazer pra fazer esse jogo, sério, esse sistema de MP por carga, é horrível, é detestável, e pior que tem gente que gosta, eu conheço gente que gosta dele, eu acho que o Gbirge, não sei se é o Gbirge ou se é o Owen, um dos dois, se não os dois gostam desse, desse modo, desse modo de MP por carga, eu não consigo entender, sério, não faz sentido, mas enfim, continuamos, beleza, pegamos já o último Ribbon, agora tá todo mundo com proteção máxima, na verdade, eu acho que o Lanneth ficou com Black Crown, eu não deixei ele com Ribbon, então eu peguei um a mais, mas tá bom, não tem problema, aí temos uma versão da Scylla, que obviamente eu não vou querer enfrentar, se isso aí é um chef, com recolor, provavelmente não é um inimigo fácil, ainda mais que ele veio sozinho, então não, só não, só não, e beleza, vamos enfrentar então agora, o Twin Headed Dragon, né, bora lá, esse aí vai dar, vai ser dureza, o equipamento tá tudo ok, só vamos, garoto, só vamos, rapaz, oi, cristalzinho vermelho, cristalzinho vermelho, trevoso do mal, eixo caveirinha, as trevas irão inundar este mundo, e retornar ao vácuo, nós iremos devorar a sua luz idiota, manager, não é idiota, mas eu não consigo pensar em outra palavra, improvisa gente, improvisa, então é que improvisa é bom, e aí o dragão de duas cabeças, né, podia ser mais uma cabeça, ia ser o, 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 dragão supremo, de olhos, rosa, vermelho, não, azul, droga, tá bom, é o de sempre, né, barrage, daí você manda, vai ser barramote, 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 para tentar puxar um, um fire power, strong power, dragon power, não sei o nome, ah, o power up supremo, e vai curando, curando e batendo, curando e batendo, é isso que você faz no Final Fantasy III, beleza, não sei se o Jeff tem alguma fraqueza, se tem algum tipo de reflexão, e ele ataca duas vezes, obviamente, já deixou o Lannith, quase sem vida, ah, comecei com protect, beleza, ah, e usou a defender também, para ter mais um protect, legal, os maus já estão protegidos, ah, boa, consegui aura, então agora, eu estou com o power up supremo, nem sei o que que aura dá, eu só sei que deixa você boladaço, então é da hora, e dá para todo mundo isso, então é sensacional, barramote, melhor invocação do jogo, né, não é à toa que é a melhor invocação do jogo, é uma pena que como, é, Sage, eu não consigo desbloquear a última, invocação do barramote, que é o Mega Flare, que é a melhor, o melhor poder do barramote, é o Mega Flare, obviamente, porque, Randy, e tudo bem, realmente, o, caramba, qual é o nome do ataque, o nome desse buff aí, que eu acabei de receber, aura, o, o aura, ele é muito forte, mas, pô, velho, eu não vou precisar me buffar, se eu já tiver matado o inimigo, né, então, o Mega Flare seria muito mais útil, só que, nossa, Sage é mil vezes melhor, por poder usar algumas magias defensivas também, e tem hora que, isso é necessário, sabe, apesar de um tronco, na manga, né, e, meu Deus do céu, essas Maritaka não cala a boca, parece que eu começo a falar, elas falam junto comigo, filho, me deixa quieto, me deixa em paz, e aí, por exemplo, temos o Ifrit, que também tem a Healing Light, né, não tem o Hellfire, quer dizer, eu tenho Hellfire, e tenho Healing Light também, então, é bom, e a terceira do Ifrit, é boa também, é outra de dano, é mais forte que o Hellfire, se é que essa é o Hellfire, não lembra, mas é forte, é forte, tá, e eu não vejo o que fez agora, só sei que vão continuar atacando, o Twin Red Dragon, a Helfia tá confusa, mas eu não ligo, Laneth continuando, os Barry de bom lado dele, quanto a gente, 999, tem que ser, né, se não for, decepcionou, nossa, Laneth continuou 999, perdeu respeito por você, nossa, não tenho mais respeito nenhum, ai caramba, 1000 de dano, 900 de dano, esse dragão bate forte, bate muito forte, entenda como quiser, amigo, entenda como quiser, Healing Light, reseta a batalha, cura tudo, cura tudo, cura tudo, ok, vamos lá, estamos quase no final, estamos quase no final, hum, mais um pouquinho, o que vai ser agora, Retra de novo, o básico, Retra, assim, agora que eu tenho a preparação da batalha, todo mundo já tá bufado, todo mundo já tá agora, vivo, e se curando, então a batalha se resume a isso, você bate com a Helfia, e com o Laneth, e o Arky Wingus, ficam no suporte, é basicamente isso, e o Render tá fritando de novo, ele tá morrendo de novo, parece que isso ocorre, assim, em tempos, determinados, ah, parou, boa, ele parou de morrer, agradeço muito, agradeço muito, de verdade, ah, minha tela apagou, ah, por isso que ele tava fritando, é por isso, minha tela tá apagando, porque eu não tô fazendo nada, mesmo com o Render aqui, o preview ligado, aparecendo, a tela apaga do mesmo jeito, ah, eu tenho que configurar isso, caramba, é por isso que tava querendo fritar, ele tava suspendendo aqui, agora, agora tudo faz sentido, ah, agora entendi, agora eu saquei, que eu vou dar um Arise aqui, pro meu amigo, Sage, né, e vou recuperar, tudo, ah, é verdade, foi Arise, né, não foi, não foi Arise, eu tava falando tipo, what, como que o Vida 1 recuperou tudo isso, mas não é Vida 1, é Vida 2, né, é Arise, não é Arise, High Potion, né, High Potion, sempre útil, ajuda demais, a ganhar uma proteçãozinha, 1000 de dano na coitada Réfica, pra você ver, ele tá tirando 1000 de dano na minha cavaleira, que tem uma Full Armor, né, tem uma Full Armor, ele tá tomando 1000 de dano, pra ter uma ideia da força desse dragão, né, moradidinha dele, não é fácil de encarar não, né, beleza, nada que uma Curia não ajuda, Hellfire, boa menino, boa Arque, esse Hellfire aí vai ser muito bom, vai ser muito útil, pá, me deu 3000 de dano, ou 3000, eu não esperava 3000 não, falar a verdade pra você, foi mais alto do que eu queria, agradeça-te, beleza, então continuando a Curia, Bear Rage, bater, e Hellfire, eu acho que ele já tá morrendo, não deve ter muito mais HP que isso, o Twin Red Dragon foi até mais fácil, do que os outros, falar a verdade, não vi desanimar magia pelona, na verdade, ele só usou ataques físicos, aí deu um Silence, né, os ataques físicos, eles podem causar Silence, não aconteceu com o, não aconteceu com o Ingus e com a Réfia, porque, com o Ingus e com a Réfia, não, com o Ingus e com o Arque, porque eles estão usando o Ribbon, e a Réfia não, então, por isso, ela tomou o Silence e eles não, o Ribbon ajuda muito nessa batalha, então, já deu pra ver, né, porque eu dependo muito de magia, pra poder ganhar, e esse Silence, se começasse a dar em geral, e podia ser um problema, eu ia ter que ficar parando no turno, pra usar Eco Herb, batalha demora mais, eu ia ter que gastar mais recursos, eu poderia ficar bem, bem prejudicado, então, o Ribbon, ajuda bastante mesmo, tá, vamos soltar um Hellfire agora, ah, dano, para de me bater, bicho, tá, agora a Réfia dá uns hitzinhos, 4 mil de dano, acabou, fechou, tchau pra você, vilão, acabou-se, o que era doce, sem mais, e adeus, e adeus, não ligo mais pra você, ok, aí chega o Cavaleirinho, sou o Guerreiro das Trevas, o que limita a luz das Trevas, deve ser mantido pelos cristais, mas o Xande não entendeu isso, ele trouxe a Cloud of Darkness de volta, e agora ela quer ferrar com tudo, meu amigo, ela é poderosa, mas as nossas luzes juntas, podem derrotá-la, beleza, bem, eu vou avançar ainda mais um pouquinho, pessoal, até chegar lá na Cloud of Darkness, e o próximo vídeo, a gente pega então, o, o final do jogo, mais os, os créditos, né, eu acho que é um bom dia de terminar a série, tá, Silla de novo, não quero, não quero, não quero nem saber o nome desse bicho, só vamos, só vamos embora, corre, obrigado, vamos lá, o caminho, ainda bem que o caminho é curtinho, o Ribbon também ficava a caminho do negócio, é uma estradinha reta, então não tem muita dificuldade em pegar esse Ribbon aí, tá, corre dessas por noite também, que por noite nunca é legal, as bichas da Protect, já é o suficiente, pra você não gostar delas, né, qualquer inimigo que dá Protect, você sabe que vai dar dor de cabeça, ô caramba, quer ver que tá querendo apagar de tomar tela, acende aí, filho, não, não entra na inatividade não, acorda, 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 tá bom, ninjinhas, né, ninjinhas também, que dão dano alto, acho que dou 1.200 de dano nos meus magos, 1.800 de dano no Laneth, é, nos maguinhas não dá tanto dano, né, que eles estão na backline, mas, ainda assim, tem que tomar cuidadinha, o suficiente pra eu precisar usar a cura já, a cura, a cura da, da, da Héfia, da mina Héfia, ok, agora eu posso ir pelo do meio, né, isso, isso mesmo, agora eu pego o portal do meio, e me guio aí por essas, estrelas, né, essas plataformas, que aparecem do nada no meio da névoa roxa, pra poder chegar até a Cloud of Darkness, ah, legal, Back Attack, com, um projeto de Kerberos, né, eu não preciso, 1.200 de dano na backline, só 159, nada, eu não entendo o dano desse jogo, também não faz sentido, Lightning, tá, já deu pra perceber que não dá pra brincar com esse inimigo, ele ataca 3 vezes, ele usa magia, tem um DPS alto, que não é consistente, mas é alto, então, não vou nem brincar, tchau, só tchau, já me obrigou a gastar mais recursos, oh, bicho triste, comecei a gastar as High Potion, né, porque eu quero ir full magia, pra batalha contra a Cloud of Darkness, então, não vou nem tentar gastar magia agora, nesse momento, tá bom, beleza, mais uma, plataforma, caminho bem, estranho, nada linear, né, mais uma batalha aleatória, contra uma cópia do Equidna agora, né, que é outra coisa que, obviamente, eu não vou querer enfrentar, deve dar uns drops muito loucos, esses inimigos, né, mas eu não tô forte o suficiente, pra tá fazendo steal, e eu também nem tô mais de ladrão, né, outro problema, então, só vamos, ok, passei, por mais uma plataforma, tô vendo claramente ali, né, a plataforma, eu tive que entrar pelo lado, porque, não posso entrar reto, né, o jogo não deixa, ele quer que eu faça caminho, o mais comprido possível, chegando na Cloud of Darkness, é, pessoal, agora, né, o Climax, como é de se esperar, pra qualquer roteiro, tá na hora da gente esperar, o próximo episódio, é isso aí, eu vou ficando por aqui, e tchau.